Olha, presta atenção no vídeo de hoje porque eu trago duas opções de perfumes importados baratíssimos que se você tiver esses dois na coleção não precisa de mais nada. Você vai ter um perfume fresco, pro uso no dia a dia, vai ter um perfume mais quente, oriental, sexy, pra uso noturno, pra encontros românticos, pagando um preço bem pequeno e ainda tem frete grátis pra todo o Brasil. Vem comigo conferir! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Tava meio sumidinho porque a gripe me pegou pesado. Tá difícil, será, da gripe, gente? Mas isso não vai me impedir de trazer boas dicas pra vocês aqui no canal JB, tá bom? Hoje, dois perfumes importados bem baratinhos, um pro uso no dia a dia, aquele refrescante, versátil, agradável, que todo mundo gosta, lembra um perfume importado que eu sou fissurado também. E um outro que já é uma opção diferente, assim, quente, sexy, sedutor, aquele perfume pra encontro romântico, aquele perfume mais baladeiro. Então são duas opções que se você tiver na coleção não precisa de mais nada. E o melhor, tá? Tem cupom de desconto e não paga frete. Hoje o bicho vai pegar aqui no vídeo, tá bom? Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora conferir. Ó, primeiro é esse daqui. Silver Future, da empresa Vivinevo. Cara, essa empresa fabrica fragrâncias, assim, de extrema qualidade, num preço muito baixo. E esse daqui tem um destaque muito grande dentro das fragrâncias de Vivinevo. Porque ele é muito fresco, ele é cítrico, verdinho, herbal, notas amadeiradas. Ele lembra demais o Two and Two Men tradicional de Carolina Herrera. Mas lembra muito, muito, muito. O desempenho dele é moderado. Acho que a cada 5, 6 horas você precisa reaplicar na pele. Mas, gente, o precinho dele é muito baixo. No momento que eu tô gravando o vídeo, ele custa 149 reais no site oficial da Vivinevo. Mas tem cupom de desconto da 10%. Vai cair bastante o preço desse perfume. E eu vou dizer uma coisa pra você. Todo mundo que sentir essa fragrância em você vai achar que você tá usando o Two and Two Men. O perfume importado caro de Carolina Herrera. Eu posso garantir pra você. Essa fragrância é tão gostosa que é um dos perfumes da empresa que eu mais utilizo. O Silver Future. Assim, eu utilizo com muita frequência porque ele é praticamente idêntico ao Two and Two Men. Tô usando hoje, inclusive, tá? O borrifador é muito bom. Assim, eu borrifo 8, 10 vezes, mais ou menos, a cada vez que eu vou utilizar. Ele suporta na minha pele mais ou menos umas 5 horas, 5 horas e meia. Às vezes passa um pouquinho disso, mas na roupa ele fica bem mais tempo. Então, eu recomendo que você borrife na roupa também, como eu fiz aqui. Em resumo, você vai ter um cheiro muito parecido com o Two and Two Men. E as pessoas só vão saber que você tá usando um perfume baratinho, com preço bem baixinho, se você contar. Se não contar, ninguém vai descobrir, tá? Vou deixar o site aqui e o cupom de desconto aqui na descrição. Inclusive, se você comprar esses dois aqui juntos, esses dois que eu vou mostrar hoje, não tem frete. Porque acima de R$200 é frete grátis pra todo o Brasil. Você pode ter essa possibilidade. Porque esse daqui tá bem baratinho. Esse daqui é o Never Lost, também da Vivinevo. Esse já mais quente, oriental, ambarado, adocicado. Perfume que tem aquela vibe, o One Million Paco Rabanne. Ele não é idêntico, não, mas ele é bem parecido. Eu diria pra vocês que uns 70% parecido. 65, 70% parecido com o One Million de Paco Rabanne. Só que ele é um pouquinho mais fresco. Eu pego aqui algumas notas mais cítricas. Um lado mais aromático. É possível perceber também esse lado mais aberto da fragrância, presente por mais tempo. Até um pouquinho de hortelã presente. Depois ele vai ficando mais aquecido. Vai lembrando mais o One Million de Paco Rabanne na evolução. Mas ele não chega a ficar aquele tom achicletado. Aquele amadeirado, ambarado, achicletado do One Million. Ele é sempre mais aberto e mais fresco. Portanto, você consegue utilizar muito mais vezes durante o ano também. Sem incomodar as pessoas que estiverem à sua volta. Agora, ele é bem parecido. Entre o Silver Future e o Never Lost. Se você me perguntar qual o mais parecido com o importado de grife. Sem dúvida alguma é esse daqui. Esse daqui é quase idêntico ao Two-Man. É muito parecido. Esse daqui lembra bastante o One Million. Mas não chega a ser um clone. É um perfume que tem inspiração no One Million. Muito bom, muito agradável. Ele já tá bem barato. Tá menos de 100 reais. Acho que 94 reais. E tem ainda cupom de desconto. O JB10 entra aqui também. Então, você vai ter cupom de desconto no site inteiro da Vivinevo. Eu tô dando essas duas dicas pra vocês aqui. Mas você pode dar uma olhada no site. Os perfumes masculinos. Os femininos. Colocou o cupom de desconto. Você tem 10%. E acima de 200 reais em compras. É frete grátis pra todo o Brasil. Eu gosto muito dos produtos da Vivinevo. E eu sei que muita gente que tá assistindo aí gosta também. Quero, inclusive, que vocês deixem aqui nos comentários qual é o seu perfume favorito da empresa Vivinevo. Você gosta do Silver Future? Você conhece o Never Lost? Tem algum outro perfume da empresa que você curte bastante? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. E eu volto numa próxima aqui, trazendo mais novidades, mais dicas pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.